E aí galera, eu tenho um vídeo resposta aí para a tal da Jayane Grigori, a famosa perna de Sariema. Onde é que você já viu que Red Bull da Asa, minha filha, isso aí é o marketing da propaganda. Aí a lesada, tomou Red Bull e pulou de cima de um tanque, sei lá, de uma parede de onde foi. Então Jayane, vamos fazer o teste aqui para você ver que você está errada. Está aqui escrito Monster, então vou tomar aqui para ver se eu viro um monstro, já que Red Bull da Asa, né? Vamos ver aqui se nós vira um monstro. Antes disso, passa aí o vídeo dessa doida pulando aí. Olá galera, eu sou Jayane do canal A Jayane, e aqui diz Red Bull da Asa. Eu vou saber se esse negócio dá asa agora. Homem se dá asa a ninguém. Passou o vídeo dela? Então tá aí, vamos tomar aqui agora, Jayane, monstro. Vamos ver se nós vira um monstro. Se virar, tem alguma forma para desvirar? O bicho até quebou. Não estou vendo efeito nenhum, estou do mesmo jeito. Mais um pouquinho. Virei um monstro já, vocês estão vendo aí? Eu sei que eu já sou feito de natureza, mas é que está dizendo monstro. Então, o correto, já que o Red Bull da Asa, era para eu virar um monstro, não era não? Minha filha, que série você faz, hein? Dá para me explicar aí? Vou esperar, viu, sua resposta aí. Tchau, Pernando Sariema. Vou tentar aqui virar um monstro. E aí Tchau, Pernando Sariema. Obrigado.